Demorou, mas chegou, tá bom? Deixa a ritmar, pô É a nova geração, nem preciso falar de novo, né, mano? É a nova geração da putaria, caral Loja, loja, esse é o DJ Loja Jala Caio Dog Mais uma do loiro, do loiro Produções Chegou na treta no mal falatório, obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher, vou ser radical Para a boca e senta, não tenta, não tenta, não tenta, não tenta no pau Para a boca e senta, não tenta, não tenta, não tenta, não tenta no pau Para a boca e senta, não tenta, não tenta, não tenta Ai, caralho Afronta não, tá? Afronta não Se vier bater de frente, vai tomar perocadão Afronta não, afronta não Se vier bater de frente, vai tomar perocadão No bucetão Afronta não, tá? Afronta não Se vier bater de frente, vai tomar perocadão Vai, 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 bum, 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 vai bundão Vai, bum, 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 vai bundinha Desce pra bundar no chão, só vir roçando a xerequinha Desce pra bundar no chão, só vir roçando a xerequinha É a nova geração, nem preciso falar de novo, né, mano É a nova geração da putaria, cara Mais uma do Loiro, do Loiro Produções Chegou na treta no mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, você é radical Para a boca e senta, não tenta, não tenta, não tenta no pau Para a boca e senta, não tenta, não tenta, não tenta no pau Para a boca e senta, não tenta, não tenta Ai, caralho Afronta não, tá? Afronta não Se vier bater de frente, vai tomar perocadão Afronta não, afronta não Se vier bater de frente, vai tomar perocadão No bucetão Afronta não, tá? Afronta não Se vier bater de frente, vai tomar perocadão Vai bundão, vai bundão Vai bundinha Desce pra bundar no chão, só vir roçando a xerequinha Desce pra bundar no chão, só vir roçando a xerequinha Desce pra bundar no chão, só vir roçando a xerequinha Desce pra bundar no chão, só vir roçando a xerequinha Desce pra bundar no chão, só vir roçando a xerequinha